Bem amigos, voltamos aqui novamente, hoje aqui diretamente da cidade de São José do Barreiro, aqui na região do Vale Histórico. Nós vamos registrar mais um pouquinho dessa cidade aí pessoal. Tá chegando aqui no canal pessoal? Já se inscreve aí, todo dia às 8 da manhã nós temos uma novidade aqui no canal, ok? Última vez que eu passei aqui, a gente tinha uma barreira sanitária aqui ó. Ah, tá dizendo que a cidade tá em quarentena, mas a barreira sanitária não tem mais né? Então vamos seguindo aqui ó, vamos registrando aí as belas imagens da região, ok? Aqui a gente tem a pousada Estância Real, aqui a nossa direita, ok? Estamos aqui na região de São José do Barreiro, essa aqui é a Rodovia dos Tropeiros, SP 068. E vamos seguindo aí ó, apreciando aí essas belas imagens da região. Uma cidadezinha bem pequena, na realidade pequena a parte digamos assim urbana da cidade né? Porque a parte rural ela é bem grande, tá? Observem aí ó, a arquitetura da cidade. A própria arquitetura da cidade demonstra ser uma cidade bem tranquila. Tá? Nós temos aqui o posto de gasolina aí à nossa esquerda. O posto de gasolina aparenta estar até desativado né? Um monte de carro estacionado ali, aparenta estar desativado. Aqui nós estamos nos encaminhando aqui para a região central da cidade. Tá? Aqui ó, a rodovia ganha nome de Avenida Fortunato Lobão. Avenida Fortunato Lobão. Tá? Não deixa de ser a rodovia. Mas agora ela ganha um nome. Vamos aqui observando aí as belezas naturais da cidade. Porque nós estaremos atravessando aqui a cidade de São José do Barreiro. Aqui à nossa esquerda nós temos a rodoviária. Ela tá vazia pessoal, não tem nada. Entendeu? Nada, 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 nada. Deixa eu dar uma rodada aqui para vocês conhecerem a rodoviária. Ó. Essa aí é a rodoviária. Tá? Vamos retornar agora. Vamos seguindo aí. Aqui nós temos um outro posto de gasolina. Outro posto de gasolina. Nós temos aqui, eu acredito, aqui deva ser a praça principal. Não tenho referência do nome dessa praça. A igreja presbiteriana à esquerda. Casa de ração à direita. Vamos aí pessoal, vamos aí apreciando as belas imagens da região. Hoje nós vamos dar uma rodadinha aqui, ó. Vamos virar no sentido contrário aqui, ó. Vou conhecer mais um pouquinho aqui na parte de cima aqui. Ok. Vamos dar uma subidinha aqui. Onde nós estaremos passando aqui pela praça da serenata. Olha aí pessoal. É aqui que os corações apaixonados se abrem um para o outro, né? Essa seria a palavra correta. Vamos descendo aqui. Vamos aí. Conhecendo mais um pouquinho da cidade de São José do Barreiro. Estamos atravessando a cidade, ok? Essa aqui é a... Agora vai fazer um pouquinho de barulho, pessoal. Porque aqui é... É paralelepípedo, né? Não tem jeito. Aqui é a praça principal da cidade, né? Praça principal, tem a empório, tem a igreja. Pousada. Pousada Dona Maria. Pousada Guimarães. É. Que é o ponte, pessoal. Que é o ponte. Ok? Então vamos seguindo aqui devagarzinho. Essa aqui é uma região bem histórica. Observei pela arquitetura local. Ok? A arquitetura local já entrega. Aí, ó. Raridade aí, ó. Monza. Isso aí é raridade, tá? A cada dia que passa, tá mais difícil de encontrar veículos desse... Desse modelo rodando. Vamos seguindo aqui. Aqui nós vamos cruzando o rio. E vamos seguindo aqui, nessa direção aqui, pessoal. A gente continua na rodovia dos tropeiros. E vamos seguindo rumo ao distrito de Formoso. Que é ainda aqui na cidade de São José do Barreiro. Mas não iremos registrar o distrito de Formoso neste vídeo, não. Vai ficar numa próxima oportunidade pra que o vídeo também não se torne um vídeo tão longo, né? Um vídeo tão longo e tão demorado. Então, você que chegou até aqui nesse vídeo aí, já deixa seu likezinho aí. Que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo. Para que eu possa estar produzindo mais conteúdo igual esse aí, pessoal. Quero desejar a todos aí uma semana abençoada aí. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. Aqui nós temos um acesso aqui pra região de fazendas. Tá? Ó, fazenda de São Francisco. A placa de... E outra coisa, a plaquinha marrom. A fazenda de São Francisco é ponto turístico aqui da região. Ok? Então, fica mais esse registro pra vocês aqui. Aqui à esquerda aqui é o acesso à fazenda São Francisco. Que é um ponto turístico aqui da região. Ok, pessoal? Então, diretamente aqui da Rodovia dos Tropeiros, na cidade de São José do Barreiro, no Vale Histórico. Nós vamos finalizando mais esse vídeo aí com chave de ouro. Curtam mais um pouquinho das belas imagens da região. E não deixem de voltar aqui amanhã às oito da manhã. Desta forma, eu estou indo nessa, pessoal. Fui! E não deixem de voltar aqui. E não deixem de voltar aqui. E não deixem de voltar aqui. E não deixem de voltar aqui.